Do começo do ano até agora, o Corpo de Bombeiros já atendeu 375 ocorrências de queda acidental de pessoa de local elevado. Destes, 22 casos são em Campo Grande. Não sabe operar o equipamento, no caso de corte de árvore, por exemplo. Não tem prática, não tem experiência no que ele está fazendo. Por exemplo, no caso de subir para trocar a telha. Está chovendo, tem uma goteira. Nós aconselhamos, não vá subir no seu telhado, porque a telha está molhada e quebra facilmente. Nós já atendemos 3 casos, se não me engano, este ano, de pessoas que quebrou o telhado e veio abaixo. Muitas pessoas ainda contratam trabalhadores autônomos para alguns serviços dentro de casa. A orientação do Corpo de Bombeiros é sempre pesquisar para saber se o contratado tem qualificação. Para o barato, não sair caro. Tem muitas pessoas que estão entrando no mercado agora e não sabem como fazer. Já viu fazer, trabalhou com outra pessoa e vai lá e faz na cara e a coragem. Então, a pessoa que está contratando, ela tem que observar se é necessário realmente fazer com uma pessoa, gastar um pouco menos, porque se alguma coisa acontecer, pode inclusive morrer dentro do seu terreno. O tenente coronel explica que, no caso de empresas, sempre é preciso fazer cursos de atualização para evitar acidentes. Tem pessoas que não sabem como colocar corretamente um capacete, um cinto de segurança. E também é conscientização. Ele tem que utilizar aquele equipamento para efetuar o serviço. Então, a empresa é responsável para dar atualização, para dar capacitação. E o empregado tem que ter a consciência de que ele tem que utilizar, não só porque a empresa vai estar segura. Ele vai estar segura. A sua vida vai estar segura. Ele vai estar segura.